Alguns, como eu disse, não reconhecem essa vida, dizem que é uma parábola e coisa e tal, mas dentro desses 42 capítulos do livro de Jó, escritos por Moisés, nós vemos aí a primeira trajetória em que nos primeiros versículos conta a história de Jó, como que foi, os benefícios que ele tinha diante daquilo que o Senhor o permitia viver, enquanto que no meio, de todos esses 40, do 2, 3 até o 41, Deus, Jó, vivencia ali toda a sua tristeza, a sua angústia, as suas lamentações, as suas decisões que são importantes que voltam até em relação a sua vida, tanto que no capítulo 17, ele desiste da sua vida, onde ele coloca simplesmente Senhor, pode me matar, Senhor eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui diante de tudo isso que eu tenho passado, não sei porque que o Senhor permite que eu continue vivo, e essa trajetória que Jó passa, ela só é melhorada, ela só é restaurada por Deus, a partir do capítulo 42, onde Deus restaura tudo aquilo que foi perdido por Jó. E sabe o que eu já começo aprendendo aqui, pastor? É que mesmo diante de uma vida de sofrimento, de perdas, por um momento XYZ, às vezes uma retomada, um milagre de Deus é suficiente para que a tua história seja mudada. Olha que negócio tremendo, é só no final da história, não é no meio, Deus não pega leve, vou dar um leve e tal, vou tirar isso tudo que você passou, e depois você, não, 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 ele passou por tudo isso, houve muita angústia, muita, não vou dizer reclamação, mas muito questionamento, aí o pessoal usa aquela, os ditados populares, na paciência de Jó, não é questão de ter paciência, ele esperou em Deus, mesmo tudo que ele tenha passado, por próprio Deus que colocou ele aí como aquele que era temente a ele, aquele que era justo, aquele que era, que não se afastava do mal, mesmo assim houve questionamento sim, que você vai ler daqui a pouco junto comigo. Mas somente a vitória de Jó, somente o merecimento pela fidelidade e fé que ele teve, aconteceu no último capítulo do livro que é dedicado a ele. E uma das primeiras lições que eu aprendo, com base naquilo que a gente leu, é que mesmo diante do seu temor ao Senhor, mesmo diante, ele se afastando de todo o mal, mesmo sendo íntegro, ele não estava livre de passar alguma dificuldade na vida dele. E aí querido, Deus me trouxe uma lembrança de algumas coisas que eu já havia vivenciado na minha vida, que mesmo tendo me convertido, mesmo sendo um dizimista, mesmo estando dentro dos caminhos do Senhor, mesmo me afastando do mal, Deus permitiu que coisas acontecessem na minha vida. E houve uma identificação muito grande, muitos já tinham lido algumas vezes o livro de Jó, mas foi nesse estudo para essa mensagem de hoje que Deus me trouxe algumas coisas que eu sempre li e nunca notei. E uma delas foi isso, como todos sabem, eu gosto de trazer o conteúdo bíblico para os nossos dias de hoje. E foi exatamente isso que me chamou mais atenção. Mesmo diante de tudo aquilo que um homem é reto diante de Deus, que se afasta do mal, não existe segurança alguma que ele não venha a passar dificuldades, que venha a passar diversidades, que a sua família seja atingida. E aqui nós aprendemos exatamente isso, que mesmo diante de tudo aquilo que ele passou, ele continuava firme a Deus. Ele continuava adorando ao Pai. Mesmo diante das dificuldades que todos conhecem que nós vamos chegar lá, Deus passou. E aí eu acrescento mais, o próprio livro de Eclesiastes 9, a partir do 2, nos ensina que todas as coisas acontecem a todos. Então a gente tem que parar com esse negócio de que agora eu sou convertido. Agora eu sou crente e nada mais vai me acontecer. A plenitude está sobre a minha vida e sobre a minha casa. Não, querido. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque a partir do momento em que você se converte, que você coloca o Senhor como seu único e suficiente Salvador, o diabo que está ao nosso derredor, assim como esteve aqui, que foi na presença de Deus, ele está acompanhando os seus movimentos. Ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não sabe o que você pensa, mas ele acompanha os teus movimentos. Olha isso, presta atenção nisso. E ele sabe que um ato de fé, quando você sente no teu coração que, Senhor, estou posicionado na minha vida, eu preciso de ti, e eu sei que eu vou conseguir através de ti, mais de ti, através da minha conversão. E quando você passa a se dedicar às obras do Senhor, o inimigo começa a ficar cada vez mais furioso em te destruir, em destruir a tua casa. E ele é tão astuto que ele sabe exatamente o que é necessário fazer para que você retorne de onde você saiu. Conheço muitos irmãos que, infelizmente, estão abandonando a sua fé, e a Bíblia nos ensina lá em Hebreus que nós não devemos abandonar a nossa fé, que nós não devemos sair da nossa congregação, porque é exatamente aí que você se torna uma presa fácil para o inimigo, pelas coisas mais injustificáveis possíveis. Por coisas tão pequenininhas, que não fazem nem menção, nem são comparadas às grandiosidades que Deus permitiu um crente viver, depois que ele aceita ao nosso Deus como único e suficiente Salvador. E essas pessoas estão se desviando do caminho de Deus. Tem pessoas que estão lá fora que adorariam ter o lugar, que talvez cada um de nós, você que está em casa, tem hoje diante de Deus. Mas ainda está aprisionado nas coisas do mundo, ainda estão aprisionados no pecado, na prostituição, nas drogas, nos vícios, e ainda não conseguem. E muitos daqueles que estão vindo, e hoje eu tenho visto isso, pessoas que estão vindo para o Evangelho, que infelizmente não entenderam que a verdadeira conversão, ela tem que ser baseada no único propósito, que é a nossa salvação. As pessoas estão vindo pelos motivos errados, se convertendo por aquilo que elas possam ter, e aí vem uma comparação, salvação versus poder. Salvação ou dinheiro? Salvação ou domínio? Está errado. Se essa é a motivação que talvez te fez conhecer a Deus, que talvez te trouxe para o Evangelho, está errado. Tudo isso Deus pode proporcionar, riqueza, dinheiro, poder, pode proporcionar dentro daquilo que Deus te colocar para executar dentro do ministério? Sim. Deus pode fazer, porque tudo Ele pode fazer. Mas isso não quer dizer que você venha para isso, porque isso é o que te fez se converter ao Senhor. Não, querido, está errado. Nós nos convertemos, nós aceitamos ao Senhor como nosso Salvador, para que nós possamos alcançar as misericórdias de Deus, para que nós possamos alcançar a graça de Deus, e para que no final dos tempos, naquele grande dia que o Senhor retornar, nós possamos estar junto a Ele. Esse é o nosso principal motivo, o nosso motivacional diário, porque a nossa construção, a nossa salvação, ela é feita diariamente. Tem alguns que dizem, né, que não, uma vez salvo... Eu não creio nisso, uma vez salvo, sempre salvo. Eu creio numa busca pelo Senhor todos os dias, a partir do momento que eu decidi segui-lo. E Jó era exatamente isso, camarada reto, que se desviava dos caminhos do mal, que era íntegro, e integridade, querido, está dentro de cada um, que está muito relacionado a caráter. E é tudo aquilo que você demonstra, não na frente de pessoas, mas no íntimo, dentro da tua casa, em lugares que as pessoas não te conhecem, aí você mostra que verdadeiramente você é reto diante do Senhor. E lá no versículo 6, vimos que existe uma reunião, lá no versículo 6 ainda, no capítulo 1, existe uma reunião de Deus entre seus filhos, e entendo que esses filhos aqui eram os seus anjos, em que eles, conversando, vem a presença do inimigo, vem ali o diabo, e Deus pergunta a ele, o que você está fazendo aqui, onde estavas? E ele diz, estava na terra, lá perambulando, não tinha o que fazer, então veio perambular na terra, e diz que estava ali perambulando sobre a terra, e o próprio Deus, em dar a ele, falou, e aí, nesse de você estar ali rodeando pela terra, dando um rolezinho na terra, viu, meu servo Jó? Aquele que é temente a mim, temente a Deus, aquele que se afasta do mal, aquele que é reto nos meus caminhos, viste, meu servo Jó? E aí vem toda aquela dinâmica que você já conhece, que é, sim, é, realmente, Jó, e tudo isso mesmo, mas como nós lemos aqui, vem o questionamento do diabo a Deus. E já vi alguns ensinamentos, algumas pregações aí, que na verdade foram duas, em que disseram que quando o diabo se aproxima de Deus, para fazer esse questionamento a respeito de Jó, é porque, na verdade, dessa volta que ele deu na terra, ele já tinha batido os olhos em Jó, e viu que ele era um crente que estava temente a Deus, que seguia os caminhos do Senhor. E querido, eu vou te dizer uma coisa, e trago para os dias de hoje, se você é um crente reto, se você é um crente que está nos caminhos do Senhor, se você é um crente que faz valer o Evangelho do Senhor na tua vida, pode ter certeza que o inimigo já está de olho em você. Queridos, vou te dizer uma coisa, existem momentos que mesmo na vida do cristão, aquele, aquele cristão verdadeiro mesmo, aquele da essência, o cristão raiz, porque hoje a gente tem o cristão Nutella e o cristão raiz. Não vou entrar nessa agora aqui para não pegar muito tempo, mas hoje a gente tem os dois modelos de cristão, aquele que realmente faz valer o Evangelho de Deus, que segue a Bíblia, que segue as orientações do Senhor, e tem aquele que, como eu te disse, busca o Senhor por outras razões que não é a verdadeira conversão. É pelo estrelato, pelo sucesso, pelo lançamento e coisa e tal. Esse é o crente Nutella. Todos serão salvos? Não vou te dizer que sim, porque eu não posso julgar. Somente o próprio Deus sabe o que há dentro do intelecto, sabe qual é a decisão e a intenção do coração. Mas, se diz que é. E vou te dizer que mesmo todos eles que são o raiz, que é aqueles que estão no caminho do Senhor, mesmo eles podem ser surpreendidos pelas adversidades e problemáticas da vida. Como eu te disse lá em Eclesiastes 9, todas as coisas sucedem a todos. Ao que serve, ao que não serve, ao justo, ao ímpio, ao que jura e ao que não jura. Todas as coisas sucedem a todos. A nossa grande vantagem, o nosso grande diferencial, é que mesmo sofrendo tudo isso, sabemos que existe um Deus que guarda a nossa vida. Sabemos que existe um Deus que guarda a nossa casa. Sabemos que existe um Deus que confia em nós. Sabemos que existe um Deus que sabe que mesmo imprudentes como nós somos, pecadores como nós somos, mas Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Ele sabe até o limite que você pode aguentar essa dor, essa problemática que talvez esteja passando. só que elas não anunciam que vem. Elas não mandam um recado, um e-mail, um zap, dizendo, ó, dificuldade, estou chegando aí no dia tal, se prepara. Não, não existe. Tanto que Jó vive todos esses momentos aqui e não eram esperados. Toda essa enxurrada de desgraça aconteceu na vida dele num único momento. Tanto que veio um, antes de terminar, um dá uma boa notícia, que diz que é boa notícia, que na verdade é uma má notícia, uma nova não, para mim é uma que nem deveria chegar. Mas antes de terminar um, chegou outro sem terminar um, e simplesmente acaba. com aquilo que Jó tinha. Acaba com tudo. Todo o seu rebanho foi morto, foi saqueado, foi esfaqueado, veio fogo do céu, e perdeu principalmente a sua família. Uma tacada de dez filhos numa pancada só. A gente que tem filho, sejam dois, sejam três, sejam quatro, sejam cinco, se perder um, é o mesmo, parece que arrancou um braço de você. Eu nunca passei por isso, não vou passar em nome de Jesus, e nenhum de vocês vai passar pela graça e misericórdia de Deus. Porque somente Deus sabe aquilo que você pode aguentar. E eu imagino que tudo isso aqui que foi permitido acontecer na vida de Jó, é porque Deus já sabia onde isso ia chegar. Então, colocou ele a prova falando, eu creio, eu creio, e ele vai até o fim com isso, eu vou permitir que isso vai acontecer. Até para que a soberania dele, a soberania de Deus continuasse em alta, continuasse dentro daquilo que já era proposto, mas aqui foi Jó escolhido para passar por tudo isso. E a Bíblia nos ensina que isso veio numa avalanche, aconteceu num único dia, e a única coisa que Deus permite é que ele venha a permanecer vivo, que ele venha a acompanhar tudo isso que estava acontecendo na sua vida. E lá no versículo 20, ele se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Olha a reação de Jó diante de toda essa desgraceira que tinha acontecido nesse único dia, ele tira a sua veste, ele rasga a sua veste, ele se dobra no chão e ele continua adorando a Deus. Querido, tem adorador aqui nesse lugar? Levanta tua mão em nome de Jesus. Tem adorador aí na tua casa? Dá um glória a Deus aí agora, na tua casa em nome de Jesus. E eu entendo que isso é difícil ser vivido por nós, simples mortais, que às vezes até comparamos, não, mas Jó, Jó era, não, Jó era um ser humano como qualquer um de nós, Jó era um camarada que era temente a Deus, que se desviava do mal, mas era um ser humano, um cara próspero, mas que era humano como qualquer um de nós. E se Jó conseguiu passar por tudo isso, eu, você e todos nós que estamos aqui, conseguiremos passar também. Eu entendo que Deus aqui, a gente já passou muitos problemas que nem se comparam ao que Deus permitiu que Jó vivesse aqui. E infelizmente, querido, às vezes, por muito menos, vem o sentimento do nosso coração de desistência. Vem o nosso sentimento no coração, na nossa alma, de que não quero mais. é desse tamanho, mas nem se compara a um oitavo daquilo que Jó passou. Às vezes, porque o cara tomou um prejuízo de vinte reais, não, é, está difícil, o negócio está brabo, o diabo está furioso na minha vida. É, está mesmo, está furioso na tua vida e de todos aqueles que temem ao Senhor. Então, se prepara, porque você precisa cada vez mais de Deus, para que você possa suportar isso. E é uma constatação, às vezes, nós nos diminuímos diante de situações, em que nós colocamos numa posição de frágeis, de pouco potentes, diante daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas, o que não é uma verdade, porque nós somos muito mais fortes daquilo que a nossa razão pode ver. E eu entendo que são algumas coisas, algumas situações que Deus nos permite viver, para que a nossa fé, a verdadeira fé, seja acionada. E nós consigamos sobrepor isso que foi permitido por Deus acontecer em nossas vidas. Há já vista coronavírus, covid-19, que nós temos enfrentado. Muitos de nós perdemos amigos, graças ao bom Deus, não tivemos nenhuma perda na nossa igreja, muitos que estavam debilitados, estão se recuperando, outros já estão 100% curados, mas uma boa parte, acredito que uns 70%, 80% da nossa igreja, foi acometido nesse mal. e Deus permitiu que você continuasse vivo, para que um grande testemunho, e as promessas deles possam se cumprir na tua vida. Olha se isso já não é motivo, para agradecer a Deus por esse dia, em que você está assistindo esse vídeo, seja no YouTube, seja ao vivo, olha que negócio bacana, que já é para nós comemorarmos. E às vezes, queridos, a gente se desanima, a gente se estressa, a gente se amargura, a gente se angustia, por coisas que estão muito pequenas, muito desnecessárias, dentro do Evangelho. Enquanto que Deus tem algo muito maior, para as nossas vidas, e nós nos detemos, deixamos de fazer aquilo, que é propósito de Deus, para a vida de cada um de nós, por causa de coisas pequenas, injustificáveis, diante daquilo que Deus tem, para a minha vida, e para a tua vida. E a Bíblia nos ensina, que Ele continuou a adorar a Deus, e da sua boca, não saiu nenhum tipo de pecado. Então, querido, em nome de Jesus, que você venha a aprender, com as adversidades, que Deus permite, porque Deus, está no controle de tudo. Deus, sabe exatamente, o que cada um de nós, precisa passar, a dificuldade, a doença, seja lá o que for, que nós precisamos, passar, para que nós possamos, aprender mais de Deus. E vindo ela, de repente, nós não temos a hora, para que isso vai chegar. Então, de repente, está tudo bem, mas de repente, alguém é cometido de Covid, dentro da tua casa. Está tudo bem, até que de repente, você vai fazer um exame médico, e você pode estar com um diagnóstico de câncer, sei lá o que for, está repreendido em nome de Jesus. Mas pode acontecer de repente. Tudo está bom de repente, até que você perde o teu emprego. Tudo está bom, até que de repente, a tua empresa quebra. Querido, se tudo isso aconteceu, é porque Deus sabe o que está acontecendo. E vou te garantir uma coisa, assim como foi na vida de Jó, que nós vamos chegar lá. Se você permanecer firme nos caminhos do Senhor, Deus vai te dar vitória no final dessa luta. Você já passou por outros problemas, por outras situações adversas, e Deus tem te mantido vivo aí, até agora. Deus tem mantido este lugar, Deus tem mantido essas pessoas. É difícil, ninguém quer passar, ninguém quer a diversidade. Mas às vezes existem problemas que nós precisamos enfrentar. Querido, plenitude é só no céu. Na terra, esquece, vai ter momentos bons, momentos de felicidade, que eles são momentos. Ele não é um período. Não, a partir de agora, só teve problema, agora vai ser felicidade para o resto da vida. Não, queridos. Felicidade é um momento em que você usufrui quando você o identifica, porque às vezes você nem sabe que aquilo é bom e passa a desaperceber da sua vida. Tem gente que só sabe viver no problema. A hora que tem um escape, a hora que tem um gargalinho, não entende que aquilo é para o escape. E quando está vivendo no período que acha que é bom, fala, opa, alguma coisa está para acontecer porque minha vida está muito boa. Olha, 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 olha que pensamento divergente daquilo que Deus tem. Camarada, só vive na prova. Quando eu vivo um momento bom, nossa, mas está tudo bom, alguma coisa vai acontecer. O cara chama o problema para ele. Aí depois que chega, agora está normal, agora estou vivendo um problema, agora está normal. como se a condição para se estar alinhado com as coisas de Deus fosse viver no problema. Está errado, querido. O nosso Deus é Deus de coisas grandes, Deus de coisas boas, Deus que quer o melhor para os teus filhos, que tem o melhor para aqueles que o temem, mas nós precisamos continuar fiel. E não desistimos, não saímos da nossa congregação, como muitos têm feito, como relatado lá em Hebreus, porque Deus não se agrada, diz Deus que quer que todos estejam em conjunto, que todos estejam adorando. e não vem para cima de mim com esse papo de que desigrejado está bem, porque não está, queridos. Eu não conheço nenhuma figueira, nenhuma planta, nenhuma rosa, nada que floresça fora do jardim. Não conheço nenhuma brasa que se mantenha viva, vermelhinha, produzindo calor fora da fogueira. Não conheço. Então, em nome de Jesus Cristo, seja qual for as dificuldades que nós venhamos a ter, que nós possamos nos comunicar, que traga essas necessidades aos justos, aos santos, para que em conjunto nós possamos não só orar, mas também atender aquilo que possa ser útil na tua vida mediante o problema que você vem enfrentando. Esteja junto, esteja conectado com Deus. Deus nos colocou em conjunto, Deus nos colocou outros que buscam o mesmo propósito, para que nós sejamos irmãos de verdade, vivendo aquilo que as maravilhas do Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. E Deus, diante de tudo o teu conhecimento grandioso que Ele tem colocado diante das nossas vidas, Ele nos permite viver, principalmente lá na história, que se repete também no capítulo 2, lá a partir do 3, que perguntou o Senhor a Satanás novamente de onde que Ele vinha, porque Ele vinha na terra e semelhante ao homem íntegro e reto, que você vai conhecer, temente a Deus e que se desvia do mal. A diferença em relação ao capítulo 1, presta atenção, no capítulo 1, Ele relatou tudo isso, perguntando do diabo de onde que Ele vinha, coisa e tal, no capítulo 2, Ele faz a mesma pergunta, só que lá no 3, o próprio Deus diz o seguinte, Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra Ele para consumir sem causa. Deus sabia que Jó tinha resistido a todas aquelas perdas, e Ele coloca aqui para o demônio, para o diabo, você continua me incitando sobre Ele, mas eu sei exatamente quem é o meu servo Jó. Sabe por que Deus permitiu que Jó passasse por tudo isso? porque Ele confiava em Jó. Tanto que Ele aposta, entre aspas, nesse desafio do diabo, em que fala novamente as mesmas coisas, e no final repete, ok, tirou tudo aquilo, ele passou das suas, dos seus problemas financeiros, de tudo aquilo que você tinha, e Ele repete, e agora Ele vai lá para o 4 e diz o seguinte, então, Satanás respondeu ao Senhor, lá no 2,4, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, te dará pela sua vida, estende a tua mão e fere a sua carne, e os seus ossos, e com certeza Ele te amaldiçoará na tua face, o Senhor disse a Satanás, pois bem, Ele está nas tuas mãos, apenas poupe a tua vida, e o diabo insinuava novamente que Jó poderia deixá-lo pelo mal que seria feito agora na sua carne e nos seus ossos. Querido, sabe o que eu aprendo aqui? É que o mal, ele pode até acontecer nas nossas vidas, é bem verdade, mesmo sendo tementes e íntegros diante de Deus, só que ela tem um limite para acontecer, Ele vai até aqui que é onde Deus permite que essas coisas aconteçam. Deus, Ele está de olho, Ele está acompanhando tudo aquilo que você tem passado, e você pode ter certeza que se você continuar fiel, como Jó demonstra aqui, você pode ter certeza que o melhor vai acontecer, Deus vai te livrar desse problema, talvez doa um pouco, talvez tenha alguma perda, mas tudo aquilo, assim como a gente vai ler daqui a pouco, será restituído, porque o nosso Deus é um Deus que tudo pode, é um Deus que transforma, é um Deus que traz à tona aquilo que não era, aquilo que foi, como se já fosse agora, mas o que nós precisamos é continuar fiel e persistentes naquilo que é permitido por Deus acontecer nas nossas vidas. E mesmo diante dessa batalha que Ele passa, agora com as suas feridas, a Bíblia nos relata que Ele começou a coçar as suas feridas com um pedaço de louça, um pedaço de caco que tinha, haja vista como aquilo estava corroendo a sua carne e consequentemente também tentava abalar a sua fé, mas como nós lemos aqui, Ele continuou a adorar a Deus. Ah, mas é difícil, é quase impossível. Não, querido, se Jó conseguiu, indiferente, se era história, se era alegoria, seja lá o que for, Deus permitiu que esse conteúdo chegasse até nós e se Ele permitiu que esse conteúdo chegasse até nós, é que nós possamos seguir também esse exemplo de Jó e nós possamos nos sobrepor àquilo que Deus tem permitido acontecer na nossa vida. E do lado dEle perdeu-se os seus filhos, perdeu-se os dez filhos, mas a esposa que deveria ser a sua ajudadora, continuar apoiando Ele nesse momento de tristeza, de angústia, de dor, de talvez solidão por perguntar a Deus o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, muito pelo contrário, ela coloca-se diante de Jó, coloca-se diante de Jó e fala, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre logo? Olha que insano da parte da mulher dele. E o próprio Jó fala assim, sua doida, você está louca? Como é que eu vou abandonar um Deus por tudo aquilo que Ele já me deu? Ou seja, apenas glorificarei Ele nos momentos bons? Em tudo aquilo que Ele possa me dar? Não, vou glorificar Ele até o fim. E muitos de nós somos falhos às vezes em relação a isso, queridos. É muito fácil agradecer a Deus, é muito fácil ser crente quando as contas estão pagas, quando o celeiro está cheio, quando tem combustível no carro, quando está tudo bem, é fácil, porque nós simplesmente ajeitamos o horário da nossa agenda, como um domingo, como uma quinta, como uma terça, como uma segunda, e vemos aqui porque está tudo certo. Vamos lá, só dão glória a Deus. e querido, e tem muitos que estão perdendo essa fé por coisas muito pequenas que têm acontecido nas suas vidas. Aprendemos aqui que mesmo diante de tudo aquilo que Jó perdeu, Ele não abandonou a sua fé. E sabe o que eu aprendo aqui? Que Jó não estava preso no dinheiro, Jó não estava preso nos seus bens, e tem muita gente que não perdeu mais nada, que perdeu lá um quinto, um décimo, um centésimo daquilo que possui, e já pensa em abandonar a Deus. Não, porque agora eu vou ter que trabalhar mais, agora eu vou ter que compensar o tempo perdido, porque como é que eu vou comprar? Agora eu perdi parte do meu dinheiro, eu preciso retomar o meu patrimônio? E se esquece, e vaza. Querido, eu vou te dizer que é exatamente nos momentos que as coisas estão boas é que nós devemos buscar mais a Deus, porque o teu foco não está mais preocupado naquilo que precisa conquistar, naquilo que precisa fazer, naquilo que precisa retomar, não, está tudo bem. É o pouco que Deus te permite viver que te dá tempo para que você comece a meditar mais nas coisas do céu. E as pessoas não estão fazendo isso. Ainda vivemos em um mundo muito louco que mesmo que paralisado temporariamente pela Covid, as pessoas continuam aceleradas. Ah, não estou correndo agora pela cidade, mas estou correndo em casa. O camarada está trabalhando que nem um louco para compensar aquilo para que a sua perda seja melhor, menor. Mas esquece que existe um Deus que pode cuidar de tudo isso. Existe um Deus que pode retomar tudo aquilo que por algum motivo até indiferente daquilo que estava sobre os seus cuidados, sobre o seu domínio, sobre a sua razão, possa ser restituído novamente para a sua vida. Queridos, então eu quero te chamar a atenção aqui que você não esteja preso ao material que Deus permitiu que você fosse o administrador. Porque nós não somos donos de nada daquilo que nós possuímos. Nós somos administradores daquilo que Deus permite chegar às nossas mãos. E é exatamente por causa disso, não nos importando com aquilo que entra, com aquilo que sai, mas aquilo que se perde. Não, nós devemos continuar focados naquilo que Deus tem para as nossas vidas, que é algo muito maior que é o reino de Deus preparado para cada um de nós. Queridos, Deus, Ele age de diferentes formas em nossas vidas. Nós nos entendemos, longe de nós, tentar mensurar a grandiosidade de Deus e como Ele atua, não só nas nossas vidas, nas nossas casas, mas na terra como um todo. longe de nós querer saber quão insondáveis são os pensamentos de Deus sobre a nossa vida. Porque aquilo que acontece é por permissão dEle. Mas eu entendo que muito aquilo que nós abraçamos, tudo aquilo que nós fazemos, é porque nós não estamos na direção de Deus e infelizmente para toda a causa existe um efeito. Para toda a má decisão existe uma consequência. E muito daquilo que nós fizemos hoje é porque nós pegamos com as nossas próprias mãos. Então, queridos, em nome de Jesus, não permita que coisas como essas, como essa, venham a fazer com que você se desanime da fé. É bem verdade que Jó, ele teve um momento em que ele levou, como eu disse, no metade desses quarenta e poucos, quarenta versículos, quarenta capítulos, ele coloca as suas lamentações, os seus questionamentos, ele quer colocar uma justifica para que Deus, por que Deus, tudo isso está acontecendo comigo? Lá no capítulo 17, ele pede, ele pede para morrer, como nós dissemos aqui. E é somente a partir do capítulo 38, em que Deus se revela a ele e truca novamente Jó, mostrando a dimensão que ele é, que o próprio Deus é. A sua superioridade em cima de todos aqueles que ali estão, de toda a terra, de tudo aquilo que já foi, de tudo aquilo que será, mostrando a sua onipotência e traz a Jó, onde estavas tu, Jó, quando o mundo foi criado, quando a terra foi colocada, quando houve a separação entre água e mar, quando a luz veio até aqui, onde estava tu quando a sabedoria esteve junto a mim? E aí ele começa a trazer a Jó uma reflexão de que tudo aquilo que ele levou esses 40 capítulos questionando a Deus, ele não tinha que saber porque Deus era onipotente. Deus é onisciente, Deus tudo pode, Deus tudo sabe. E hoje não é diferente nas nossas vidas. Não adianta nós queremos questionar a Deus em cima daquilo do porquê, eu quero que seja assim, e as coisas não estão acontecendo, e essa decisão eu vou tomar, eu não quero... Não, 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 não coloque isso nas costas de Deus porque ele não vai pegar essa conta. E é exatamente depois desse momento que ele se revela o grande eu sou que ele é, é que Jó volta a sua pequenez, volta a sua, a sua, o seu pequeno, o seu barro como ele é, e não mais querendo se comparar ao Criador uma vez que ele era a criatura. E é lá no capítulo 42 para que nós possamos encerrar. Então, respondeu Jó ao Senhor no capítulo 42, tá? No capítulo 42. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ou seja, aquilo que Deus permitiu lá no início na história de Jó já era plano de Deus e não seria frustrado por alguma astúcia do inimigo ou por causa de algum questionamento de Jó. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E olha que Jó já tinha um relacionamento muito maior do que muitos do que a gente conhece. Achava que conhecia, o próprio Deus assinava embaixo, esse é reto, esse se afasta do mal e aqui ele diz que ele não sabia absolutamente nada. Muitas das coisas tão maravilhosas, queridos, insondáveis são os caminhos do Senhor. A palavra nos ensina que muito maiores são os caminhos deles do que o nosso e que as verdades deles são acima das nossas verdades e que os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos dele. Como que a gente pode querer na nossa miséria de vida, de razão desse tamanho, querer entender um Deus desse tamanho? Um Deus que sempre foi e um Deus que sempre será. Aquele que é o alfa e também é o ômega. Aquele que nunca dorme e que te acompanha em tudo aquilo que você faz. Como que a gente pode querer e Jó somente nesse momento que tem consciência disso? Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. escuta-me, pois havia dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abobrino e me arrependo no pó e nas cinzas. Olha isso. E é a partir deste momento que Deus restitui a vida de Jó. Jó